O que é que eu vou acertar é agora. Se ela estiver ouvindo stream, ela vai recuar. Solada! Avisei, hein, clã. Avisei o horário do All In. Pode vacilar, com pouca vida do lado de uma área. A mulher foi morta. Você vai falar que eu não desviei que nem um god passinho pro lado, assim, ó. A lá despacito, ó. Obrigado pela kill. Vamos tentar correr, Erelha. Vamos acompanhar a saga da Erelha Corredora. Vai tomar dois ataques, mais dois, mais dois. Isto nada. Vai ser congelada. Tomou muita apostada na cara. Tentou sair. Vai acabar morrendo. Eita, parece que eu vou junto. Nossa, eu não vi todo esse dano em mim, velho. Fiquei olhando pro dragão. Tudo bem que a gente vai matar e pegar várias kills, mas não é pra eu ter tomado tudo isso, não. Eu tinha ultimate pra sair, eu tinha tudo. Bom ult, bom ult. Ih, morreu. Ele sim. Não, o Jack desviou. Nossa, o Jack desviou, velho. Ele trollou muito hard. Você é louco, mano. Eu não fui buscar, hein. Meu Deus, o Trash jogou muito. Meu Deus do céu, o Trash jogou muito, velho. Não vi. Mano, eu vi umas mensagens, tipo, viu o minstream? Oh, oh. O que é isso, hein? God E.O. God E.O. na flecha. Não tinha ult, cara. Não tinha flecha, mas não deu. Não, não. Não, não. Ah, eu não acredito que eu morri, mas a jogada foi mal bonita, velho. Ah, eu ia fazer um quadra tetra-kill, pentakill, velho. Ah, eu ia fazer 400 kill aí, mano. Ah. Não, não. Não, não. Ah, eu me acho. Eu não sou o porco, moleque. Eu não sou o porco, moleque. Jax! Jax! Caralho. Segura o porco, moleque. Caralho, ele tá vivo! Segura o porco. Daí esse caralho! Cuidado, tan, 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 tan... Tô bem forte agora com a rabada. Vou fazer um zonha. Se eu for picado ou for pego pelo... Caralho, Ashe, sai daqui. Que maluvinha. Se eu for pego pelo ultimate do Varus, eu tenho um zonha. Não adianta focar ela, não adianta focar ela. Nós tomo com a menos. Se eu for pego pelo ultimate do Varus. É isso aí, eu tenho um zonha. Não adianta focar ela, não adianta focar ela. Sai daqui, não adianta focar ela. O que é que é que é que é que é um zonha. Tem muito medo. Ela tá barata aqui, ó Ah, por que que esse cara voltou? Eu fui stunado, cara Que raivinha, mano Meu Deus Mas ele me diz uma coisa O que que eu tinha um Timo fazendo parado Ali Aí se fuder, né, velho Só nas minhas solo queue pra isso acontecer Vai vacilona Que viadiço, caralho Feito o rato Não consegue pular Se eu te falar Meu ultimate foi maravilhoso Você vai acreditar? Vai, né Porque eu tava vendo a live Mas... É feito É feito Ôries Eu sou com a win Ah, maluco, sai fora, viado. Tá achando que aqui é o quê? Que aqui é brincanagem? Aqui não é brincanagem, não. Eu não matei ela. Eu tava na torre, exaustado, eu joguei mó mal agora, velho. Tinha cajado, não usei. A porra toda pra usar, não usei. Nossa, pegou. Opa, era pra usar pote. Era pra usar pote, eu usei o bagulho errado, eu troquei de lugar. Nossa, arrisada aí, bobona. Cara, eu tô tomando um monte de dano e não sei pra quem. Tô mal ruim nesse jogo, olha, toma no cu. Tinha jogada mó certinho ali, mano. Poupei, petrifiquei a Tristana. Porque eu tava sem vida já. Vitória, clã. Vitória, clã.